Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para fazer a questão 142 da prova rosa do Enem 2018. Vamos lá? O edifício tem a manutenção, aquela questão dos andares, né? O edifício tem a manutenção dos andares, iniciando no térreo T e continuando com o primeiro, segundo e terceiro, até o último andar. Uma criança entrou no elevador e, tocando no painel, seguiu uma sequência de andares, parando a abrida e fechando a porta em diversos andares. A partir de onde entrou a criança, o elevador subiu sete andares, vamos sublinhar, então ela entrou no lugar, subiu sete, em seguida desceu dez, desceu mais treze, subiu nove, desceu quatro e parou no quinto andar. Então ela fez isso tudo, de onde ela entrou, parou no quinto, tá? Finalizando a sequência. Considere que, no trajeto seguido pela criança, o elevador parou uma vez no último andar do edifício. De acordo com as informações, o último andar. Aí você, de repente, no dia da prova, ficou nervoso e tudo mais, mas respira aqui. Aqui no método MPP, galera, a gente ensina para os nossos alunos que, sempre que ele dá um monte de operações matemáticas, que é o caso, subiu, desceu, né? Mais, menos, né? E dá um número no final, um resultado no final, a gente faz a regressão. O que é a regressão, galera? Regressão, tá legal? O que é a regressão? A regressão é você fazer de trás para frente. Ou seja, você troca as operações. Onde é mais, vai virar menos. E onde é menos, vai virar mais. Nesse caso, eu tô falando só de mais e menos, porque a questão só fala de subir e descer. Então, nesse caso, galera, onde ele falar subiu, subiu, ó, você tá aqui no elevador, subiu, a ideia é de mais. Só que se eu quero voltar, rebobina a parada, rebobina, vai ser menos. Então, onde falar subiu, é menos. E onde falar desceu, é mais. E aí, a gente faz a questão tranquilamente. Correto? Por quê? Não, mas descer é menos. É menos. Só que eu tô rebobinando, rebobina a parada. Você vai voltar. Menos, vai virar mais. Tudo bem? E aí, você mata a questão sem estresse. Vem comigo. Vamos lá? Parou lá no quinto andar. Deu o último, parou no quinto. Então, vamos lá. Aí, eu vou fazer aqui antes. Aí, malandramente, qual é o que eu te dou? Risca, pra você não se enrolar, tá? Antes dele chegar no quinto, ele desceu quatro. Desceu é mais. Então, desceu quatro. Só que eu tô voltando na regressão. Vai ficar mais quatro, tá? Então, cinco mais quatro. Ele chega no nono andar. Ele tava no nono andar. Show? Aí, depois, ele subiu nove. Subiu é menos. Então, vai ser menos nove aqui. Né? Show de bola. Nove menos nove dá zero. Ou seja, ele estava no térreo aqui. Aqui, ele chegou no térreo. Tudo bem? Aí, antes disso, ele desceu mais treze. Desceu é mais. Se ele desceu mais treze, né? Vai ficar mais treze. Coisa linda. E aí, ele chega no décimo terceiro andar. Coisa linda, coisa linda. E risca aqui. Desceu mais treze. Aí, depois, desceu dez. Desceu é o quê? Mais. Mais dez. Treze mais dez. Ele tá no vigésimo terceiro andar. Show de bola. Risquei aqui, pra não me enrolar. E, por último, subiu sete. Subiu. Na regressão, vai ficar menos. Então, vai ser menos sete. Vinte e três menos sete dá dezesseis. Então, ele tava no décimo sexto andar. Tá aí todos os andares que ele passou. Show de bola, né? E aí, ele pede o último andar. O último andar é o maior, correto? Qual foi o maior andar aqui? O vigésimo terceiro. Marca aí, letra C de Cheguei no Enem, no MPP. Show de bola? Tranquilo? Você fez de trás pra frente, achou. O último era o quinto. E o último, o primeiro dele, foi o décimo sexto. Se você fizer exatamente o que tá ali, você chega no quinto. O contrário. Show de bola? Pegou o bisu da regressão? Esse é o método MPP, facilitando a tua vida. Ó, tô ficando aqui. Bebe a água. Daqui a pouco eu tô de volta pra fazer a questão 143 da Prova Rosa. Um beijo. Até daqui a pouco. Tchau. 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 Obrigado.